Por mim, nós retomamos o serviço de água esgoto, porque dado o lucro, nós deixemos na tarifa e aumentamos os investimentos. Isso está claro, está claro. No entanto, até digo para o nosso político novo direto, que esse é um assunto que eu queria tratar efetivamente com vocês, nós estamos em base com algumas questões. A primeira questão é a seguinte, do ponto de vista jurídico, é quase impossível tomar o serviço de água esgoto da CELFAR. É quase impossível. Quase a vez nós estamos desde 2010, com vitória, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e até agora não mudou nada. E pelos nossos estudos, pelas nossas avaliações, vai continuar desse jeito. Teve um fator novo, o Estado aprovou em 2001, não lembro a data, mas o governo atual, em 2021, aprovou uma lei absurda, mas, enfim, a lei pode ser absurda, pode ser o que for. Enquanto ela não for declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, ela está valendo. Então, o Judiciário não declarou a lei constitucional, ela está valendo. Exatamente, acerto, um pouco do caso de Maricá, para tirar poder dos municípios que recebem um torce. Então, veja bem, se nós conseguirmos, não sei quando, não sei quando, ter a água e os voos de volta, nós faremos uma licitação, teremos que fazer uma licitação, um arco regulamentário, regulamentar, regulatório, nós teremos que fazer uma licitação, no entanto, não poderíamos esquecer de a outorga. Mas o mais absurdo, o que é a outorga? A empresa, para explorar o serviço de água e do corpo, por 30 anos, ela tem uma previsão de lucro de não sei quantos bilhões, se ela vai ter tantos bilhões de despesas, ela vai ter um lucro de tanto, e ela vai pagar para poder explorar esse serviço, que é a outorga. E todo gerário faz, todas as concessões, isso é o pobre. A lei estadual proíbe o município de receber a outorga em caso de concessão de água e do outro. Ou seja, essa lei, na prática, ela faz duas ações. Então, se nós pegamos a Sanepar, não sei quando, renovar ou contratar a Sanepar separadamente, está 100% descartado, a Sanepar não muda a regra que é estadual, ou seja, a tarifa, a administração, todas as regra estadual, então nós não teríamos como contratar a Sanepar. A única outra possibilidade que teria é tocar pelo município, que todo mundo sabe, sempre soube, que é impossível. Então nós temos que licitar, para conceder isso como serviço privado. Seria uma possibilidade, sem poder receber a outorga. Ou seja, vai tirar da Sanepar, que em que pese ter uma série de problemas, ainda é grande parte estatal, e passar para a iniciativa privada, sem nenhuma garantia de que isso vai ser bom para a população, e o município sem receber a outorga. Então, na verdade, com essas mudanças, nós entendemos, após muito estudo, muita avaliação, conversa com os vereadores, que não compensa continuar essa briga com a Sanepar, que não vai mudar nada, vai chegar lá em 2030, a Sanepar continua explorando a água, esboa do Marigá, e aí nós não temos nada com isso. Então, aí que veio a possibilidade de nós aceitarmos essa proposta, que são 300 bilhões de reais em recursos livres, com um acordo do Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público participando deste acordo, e mais, então, uma reserva florestal, que é também um anseio de toda a população, nós temos uma relação afetiva e histórica com aquele espaço, que a Sanepar vai adquirir e doar para o município. Então, não tem nada de diferente, nem mudança de opinião. A situação é simples. Ou nós fazemos isso e pegamos 300 bilhões mais dessa reserva, ou não muda nada, a Sanepar continua fazendo o que ela está fazendo, ela continua tendo 60, 70, 100 bilhões de lucro por ano, entendeu? E vai passar a administração, a administração, a administração, a administração, e não muda nada. Então, a nossa ideia é o seguinte, ou a gente pega isso e reverte o valor da população, tanto o horto quanto esses 300 bilhões, nem tem previsão ainda do mundo de gastar, concentração, a caixa está da leitura, ou a gente não pega nada e continua como está. A área é o horto, por exemplo. É uma área privada, nós queremos o horto, mas nós podemos dizer que é o horto, até porque vai depender de uma adaptativa privada entre duas empresas, a Sanepar com os donos do horto, que é a companhia Pelouramentos. Então, se a companhia não vendeu, a gente vai comprar o horto, mas a MTS, a MTS, estaria ajustado e a entrega do horto. Foi uma condição do policial, foi um pedido do horto. Foi, e eles chegaram, e nós estamos tratando disso faz cinco anos, vocês sabem disso, desde o governo Beto Richa, aí veio o governo Sida, veio o governo Freireiro Ratinho, a gente vem trabalhando há muitos anos, eles não precisaram fazer proposta. Aí, quando foi, chegou o máximo de 100 milhões. Aí foram subidos, subindo, aí teve essa, na passada, acho que era 200, quando a gente entregou lá, era 200. 217. É, essa semana a gente não aceitou. Aí, depois, com a argumentação do jurídico, com o debate interno, dentro da equipe, com a avaliação, nós chegamos a essa proposta de 13 milhões, mais um, mais um horto, com o que eles assinalaram. Agora, também o que está sendo certo, é que para convocar a audiência no Supremo, né, e ter esse acordo lá, primeiro precisa da aprovação da Câmara. Então, a aprovação da Câmara, não quer dizer que está abertido, que você chegou no Supremo para precisar levar uma ideia. O senhor tinha dito 2030, 2030 ou 2040? 2040. 2040, 2040. É, 2010 para 2040, 30 anos. Prefeito, esse, o valor, no caso, seria recurso livre, é isso? Porque lá, na proposta de 2017, era através do fundo ambiental, algo específico, não é, também mudou, também mudou, nessa de 2017, o Ministério Público estava sugerindo que se amarrassem algumas obras do ponto de vista ambiental. A igreja, os entendimentos do município, precisa de recurso livre. Por exemplo, nós, este ano, nós vamos zerar de novo as filas de cirurgias eletivas, consultas, exames eletivos. Fizemos, no ano passado, só de exames, 160 mil, 123 mil consultas, 15 mil cirurgias, mas essa fila, sempre aumentando, porque a demanda do SUS está aumentando. Nós temos que colocar um recurso na saúde para 100% zerar as filas, e outras obras importantes que a cidade vai demandando. dar um jeito. não sei se você está com o curso que você está fazendo o seu esforço respeito às áreas de lazer de madrugada. Sabemos que a grande indústria do mundo de fronte, que a indústria sempre chama de besta, ou seja, o turismo para essas áreas que você tem que você trabalha, vai atrair mais gente para ir para a nossa vida. Então, uma pergunta muito rápida, só seria essa, acho que eu vou chegar para lá e não adiantar o que eu vou falar um pouco, seria a área a respeito da disponibilidade que eu lembro desde a festa do Bíblio, desde a festa do Bíblio, foi apresentador de três meses da exposição em Margar, tem vivido e nunca recebe tanta reclamação como não recebe agora. Preços fecham um choque dele ali dentro, vai, não sei porquê, não sei nem nenhuma maneira de chegar, por que que isso promovem ele lá, baixou o preço de 12 para 10, 10 para 8, só você está no caso com certeza, só tem esse trabalho, eu lá. No outro dia, eu mandei alguém lá para o trabalho que estava voltado a praticar os meus senhores. Então, eu gostaria só de deixar um, não é uma época que eu sei que o senhor tem trabalhado com uma finta, para inclusive ser o próximo, e perdão, eu não sei o que fala dessa não, mesmo, o próximo, senador, a exposição. Nós somos administrativos, nós temos alguém que nos animar que chegue a pé, mas a exposição ali representa muito para nós, representa muitas pessoas, muitas pessoas contadas ali na região, alguns dos amigos jornalistas, eles não tiveram o respeito necessário como nós tínhamos em outras exposições. É só isso que eu quero deixar de estar aqui. Eu vejo para dar uma sequência no que a gente estava falando, uma pergunta para o Flávio, com relação à competitividade que vai haver agora com a festa junina do Zé Zico e também agora esse novo sistema do governo do Estado, também vai fazer em junho também uma festa junina no mesmo padrão. O PROCON foi eleito imaginariamente como uma espécie de referência. Você vai acionar a sua equipe para moderar os preços naturos? É, eu só acho que o Flávio não vou falar, mas eu concordo com o gênero duro de grau. O pessoal, vocês jornalistas que não foram bem atendidos são todos, inclusive a gente. Muito obrigado. Vereadores, deputados, população, é uma festa, a gente não questiona o direito deles pisarem lucro, mas o lucro abusivo e excessivo em cima da população foi exagerado. Então, imediatamente eu pedi para o PROCON a alugiar, então o Flávio esteve lá por várias vezes, o Flávio pode ser, ali existe um contrato da sociedade rural com a grama, que é complicadíssimo, na verdade os barraqueiros lá são explorados, são os coitados, porque está vendendo a cerveja lá caro, então não sobra o barraqueiro, o coitadinho está se matando de vender lá, está pagando uma fortuna para ele pôr a barraquinha dele para vender lá e quem está ganhando é a dona Brama e a companhia de vitado com o ganhado a um débil não deve ser muito fácil para esse Brasil dentro do mundo. então a gente está avaliando fora as ações do PROCON que é uma questão de multa que é bom o PCG não tem dúvida de não agora o jurídico que o nosso jurídico também avaliar o contrato de concessão então o Douglas já está vendo isso já pôs o procurador para avaliar para a gente refletir eu acho que vale uma reflexão sim o barco de exposição que é da cidade de Maricá não pode ter dois, três donos nós podemos ser refém a feira é importante importantíssima é importantíssima mas as custas da população eu estive lá no dia que nós fizemos a nossa parte dois shows gratuitos com a população os portões abertos que é bom a gente tem o portão aberto lá foi pago nós pagamos 250 mil só para poder ter os portões abertos então a rural não faz um favor para ninguém o cidadão que entrou de graça vai ter para quem procurou pagou caro então não é crítica à rural eles querem agir assim o interesse é exclusivamente mercantilista deles é a opção nós temos que pensar a cidade quer isso é isso que nós queremos então o jurídico já está a retenção sim nós vamos trabalhar os termos de contrato eu me lembro que eu era vereador na época foi bastante correio mas foi feita uma concessão para eles foi feita uma concessão não lembro se por 30 anos e também me lembro que nessa concessão eles tinham que fazer uma série de obras entre as quais um centro de eventos acho que até um hotel tinha uma série de exigências lá e salvo não me engano nem recato lá dentro foi feito então eu acho que vale sim uma reflexão e a gente está refletindo juristicamente após o jurídico apresentar as condenações a gente tem hora de fazer uma reflexão com as demais lideranças da cidade sobre o que nós queremos do parque de exposição uma área nobilíssima daquela que de repente pode eventualmente pensarmos de outra utilidade bom dia obrigado pela tua pergunta a gente tem um trabalho muito grande no PROCON desde o início para poder a entrada de deficientes a entrada de crianças enfim tudo aquilo que a legislação no CDC ele quanto ao preço colocado nos eventos é bom explicar sempre o PROCON ele não tem poder de baixar os preços o CDC ele fala apenas da alta injustificada por exemplo um posto de combustíveis que tem a gasolina cinco reais aí o imposto que vai subir ainda que não chegou para o distribuidor o posto vai lá e sobe antes isso é uma alta injustificada se um evento por exemplo quiser vender a cerveja mais caro não tem uma legislação que entenda isso só que aquilo que é exposto para o consumidor o preço que é explicado para o consumidor ele tem a obrigação de cumprir com esse preço até o Luiz Maia falou que nós fomos na feira nós fizemos lá um cliente oculto então a gente soldou os fiscais do PROCON e pessoas indicadas do PROCON para fazer compras nas barracas e a tabela estava 10 reais a cerveja tinha um lugar de ordenador de 13, 14 enfim nós estávamos respeitando então nós fizemos a notificação colamos em todas as barracas do preço mas alguns dados são importantes para que as pessoas entendam por exemplo essa multa que o PROCON deu a primeira né quando nós estamos confeccionando a segunda não foi pelo preço foi porque nós pedimos as notas fiscais de compra para o distribuidor e eles não entregaram no caso então nós tínhamos que fazer uma multa para isso poder intergalar e a gente sempre óbvio quando a gente vai comprar uma coisa um cerveja uma água qualquer coisa na barraca à primeira vista a gente acaba comprando um barraqueiro né só que às vezes a gente não sabe obviamente por quanto esse barraqueiro está comprando para vocês terem uma ideia a água mineral a distribuidora comprou por um real e cinco o barraqueiro foi obrigado a comprar por sete e vende por oito ou seja o distribuidor ganhou seis reais na água de lucro e o barraqueiro ganhou o fundo né que ele faz o maior tamanho do barraqueiro cerveja foi cinquenta e eu privo o cara para oito e cinquenta para vender dez né como estou dizendo aqui que eles estão certos se botou a tabela tem o preço correto você vê que a gente fez a fixação em todas as barras a tabela do barco colocamos um comunicador que eu ponho e fizemos todos eles assinaram um grupo para que eles pudessem cumprir essa legislação mas o que a gente deixa de ser se não até conversar com o prefeito acho que algumas questionações como essa aqui elas devem ser discutidas bem antes da feira né porque a gente sabe que a feira de subdominar ela tem públicos diversos o grande foco da feira a gente sabe que é o contador de ouro e que é o camarada que vai tratar uma artícula né essa pessoa tem mais condição obviamente só que nós temos que entender que é uma feira da cidade que é uma marca da cidade então a população que não tem tanto que tá dando vamos dizer assim é inadmissível que a pessoa vá com a família lá e fale 10, 12 reais numa água sente quando comeu um lanche por exemplo com uma família e sai lá com uma conta de 300 reais então são vários eventos dentro de um evento e o PROCON ficou constantemente com a van dentro da disponibilidade fazendo todos os trabalhos apoiando então é complicado mas entre essas duas esses dois eventos aqui o PROCON não pode entrar no evento e não deixar que a árvore vai começar essa concorrência você tá falando do seu Zico e da festa do ministro e do Estado muito forte então pergunte se falar na Espanha a gente tem que cobrar porque não tem dinheiro no mundo não se a gente percebe que ela tem habitada a milhões e é um preço que ela não quer ser uma sociedade que você vai no Estado ou dela diz que ela é soberana não presta conta então o PROCON acabou de falar ela não presta conta muito porque a gente não vê que se você ver com qualquer ela não presta conta será que a gente vai conseguir quebrar a questão dele para explicar hoje o marco é verdade quando o senhor muda existe um contrato de concessão então o poder público ele celebra o contrato de concessão ele celebrava no mandato do cupim esse contrato de concessão com a rural e nesse contrato estão estabelecidas as cláusulas então dentro do contrato eles têm autonomia de executar o recurso público já é diferente o recurso público nós colocamos lá você não se prestar contas como eles 250 e os 8 shows nós não colocamos lá aliás o curso 250 sim mas os 8 shows é direto das empresas que promovem o show não tem dinheiro com a escola então não dá para a gente falar sobre isso porque depende do que está no contrato de concessão dentro do contrato eles têm o direito de explorar sim sem dúvida alguma parte de concessão que não tem o direito de explorar de formato possível porque daí prejudica uma parte enorme da população em benefício de quem primeiro parabéns da secretária queria dizer que a gente acompanhou você há um bom tempo já o fluxo de informação melhorou muito nos últimos anos a gente consegue um acesso a você você é um homem de cultura não é perfeito mas é de fazer rupturas importantes e nessa perspectiva de fazer algumas rupturas fortes na história da cidade quero trazer aqui para os colegas de jornalismo um debate que a gente já tem dialogado que é a reclamação histórica alguns nomes da nossa história da população da cidade de Maringá uma delas agora é o 10 anos de morte do professor de serviço Dom Jair do Escoeiro nós estamos fazendo a sua situação com o poder público o prefeito Snaver a gente agradece mas precisamos avançar a gente percebe que as certuras da sociedade precisam ainda entender que essas reparações históricas elas são importantes para que a gente cresça culturalmente também então Dom Jair é considerado por muitos de vocês historiadores como talvez o nome mais importante mais relevante dessa cidade o ERI de recultura hospitais colégios escolas toda a região muita coisa e precisamos então de uma avenida avenida Dom Jair do Escoeiro quando o Pelé morreu e o prefeito do Rio de Janeiro apresentou a avenida Pelé que trocou o nome que a gente tem alguma dificuldade porque parte do comércio começa a questionar a mudança então proponho ao senhor que é um homem de rupturas esse é um momento que se a gente perde esse momento de reclamação histórica dificilmente lá na frente nós vamos conseguir fazer isso obrigado sem dúvida alguma a contribuição histórica social cultural espiritual para a cidade de Maringá é inestimável mas a gente concorda que tem que haver sim estamos conversando com alguns vereadores a legislação a legislação não permite mais o executivo fazer mudanças ou designar apenas o decreto isso é uma alteração que foi feito no traço passado não tem que ter uma lei principal tem que ter lei tem que ter anunos dos vereadores então nós estamos já debatendo esse assunto inclusive dependendo de onde vai ser nós já mandamos até fazer status vamos adiantar o Victor estava por aí por esse tempo demonstrar o Everton lá no estado é muito bonita para que a gente possa nessa avenida ou no começo do fim dela ou na praça catedral ali também colocar essa status contando um pouquinho ali através da história e por isso pode fazer através do diarcode que é muito fácil mas a pretensão é que tem de você estar certo nós temos tendentes que tem que fazer o resgate histórico do que o Dr. Jair vai comunicar o senhor o senhor não, não é bom não, não é? tem nada a ver com a cidade não, não é? com a cidade não, não é? é, não vamos lá vamos lá a inauguração do Dr. Jair Jair de Alvorada que é o Dr. Jair de Alvorada que é o Dr. Jair comentou a respeito da retomada da associação ali da salão da associação é previsto ainda neste ano de forma incisiva esse retomado? assim nós estamos a desfazer já é uma desfazer unilateralmente isso é o presidente se sente dom de uma associação comunitária há 30 anos é dom da associação comunitária e ele trabalha de 2 em 2 anos não tem eleição acaba a eleição a associação morre e com o livro do Bairro Braços tem alguns casos desse barrigar que nós estamos enfrentando utilizando o centro de Alvorada que um ano entregamos a reforma da biblioteca da Casa do Dura é uma belíssima obra do lado aquele obra completamente abandonada por iniciência do presidente então nós estamos a desigualdade e se deu imediatamente nós vamos fazer a reforma dele e pensar uma nova eleição a oportunidade desculpa a sua criança toda a criança desde aqui a dupla o Clóvis secretário da saúde e a Tena a secretária da agência de regulação naquela previsão que nós já passamos para vocês algumas vezes nós agora estamos fazendo a obra de investimento na tecnologia uma obra de quase 6 bilhões de reais e vai deixar em condições tecnológicas padrão albergue e estamos no processo para fazer a parceria e o funcionamento do hospital ainda precisamos a secretária de estado da saúde bateu martelo e o ministério da saúde é preciso ver que são três partes da leitura de maricá do ministério da saúde e do ministério do estado da saúde a única parte das três que garantiu um milhão e meio bateu o martelo e colocou dinheiro foi a previsão de maricá nenhuma das outras duas partes ainda fez o que deve fazer temos o compromisso do governador isso nós temos ele tem reiteradamente dito que vai fazer essa contrapartida desse um terço no entanto o secretário de estado da saúde não está acompanhando o vídeo do governador então nós vamos ver como que eles vão resolver essa questão o ministério da saúde é para o ministério é para o ministério no ministério da saúde ontem nossa equipe até tem o próprio que tiveram uma reunião online muito bom então o hospital vai funcionar mesmo que está programado agora precisamos que o estado e a união também batam o martelo e com esse valor nós já abrimos a primeira parte numa parceria como sempre temos para vocês com uma instituição filantrópica que vem junto com a prefeitura fazer a gestão do hospital garantindo 60% dos SUS a previsão é para esse ano de 2023 alguma convenha até a gente convidou o pessoal do ministério para iniciar para o mais nada possível a gente não tem data a data não tem da prefeitura a prefeitura estava aberta quem tem que dar é o secretário da empresa e o ministro da Nilza para ser bem sincero não é jogar responsabilidade não mas a parte da prefeitura está pronto o dinheiro está na como terminando a parte de tecnologia que está lá o hospital pode começar a acionar no dia seguinte a consultar para se fazer a contratação uma contratação emergencial e depois para a contratação mais demorada que é a concessão agora precisa do governo de estado dizer toma aqui um milhão e meio por mês e um milhão e um milhão e meio por mês somado com os nossos um milhão e meio a quatro milhão e meio o hospital vai funcionar essa é a primeira parte primeira parte a primeira parte vai se passar com a empresa sim bom dia a todos prontas a ideia é que isso seja faseado mesmo são três fases que a gente estabeleceu no projeto técnico operacional e no econômico ele está sempre em fase de conclusão mas a gente estima em torno de alguns milhões 15 milhões por mês na fase final inicialmente quatro milhões dentro o prefeito está contando aqui e a gente precisa negociar essa três milhões que estão faltando aí no processo para poder abrir o processo visitatório nós abriríamos agora com 37 leis inicial para a infelmação abriríamos aí centro de especialidade abriríamos centro cirúrgico a UTI a partir de junho porque nós precisamos um tempo para organização e iniciaria também a quimioterapia já que no final do ano do primeiro ano de operação porque a quimioterapia é a principal demanda da população de uma ligada porque nossos pacientes estão sendo transferidos para Curitiba ou em alguns casos em Londrina então os pacientes seriam atendidos aqui começariam o atendimento já a partir de novembro do último mês do ano primeiro ano de atendimento porque precisa fazer todos os exames acompanhar todo o processo organizar equipe treinamento isso é muito complexo a abertura de um hospital então a gente resumindo bem claro vocês são profissionais da imprensa a preventura fez tudo desde o primeiro momento de dizer logo centro hospital venha venha os recursos então em dezembro de 2021 setembro enfim ano passado governador do estado prefeito e ministro da saúde os três centavos com as equipes técnicas fizemos o acordo um milhão e meio de cada o ministro trocou o governo então o novo ministro está reavaliando então ainda não deram já sinalizaram positivamente mas não deram a sua parte e o governador tem falado sim para mim pessoalmente no entanto o secretário de estado da saúde ainda não fez a sua definição o secretário de estado apresentou uma proposta que nós recusamos a proposta dele difícil usar palavras para qualificar mas uma proposta que não atende o hospital a gente queria falar como um ambulatório um ambulatório que nós mais temos e mais ligado não precisa de um ambulatório ou de um hospital então essa proposta não é que nós recusamos para ter um ambulatório ou um serviço da prefeitura não precisa nem do estado para fazer consulta o governo para fazer consulta você nos consulta na rede do Cisano Zé na rede do Paulo municipal em diversos aspectos então nós vamos abrir como um hospital não precisamos que a secretaria de estado da saúde bata o martelo no bilhão e meio quando a secretaria de estado da saúde não fizer isso não tem como abrir enquanto hospital a não ser que a gente abra como serviços da prefeitura isso no caso a gente poderia fazer mas somente se houvesse uma negação tanto do estado quanto da união eu quero acreditar que não iria ter isso mas estamos aguardando na verdade é totalmente público o hospital 100% público então para o funcionamento dele nós temos essa perspectiva de fazer uma parceria não é com uma empresa privada não é com uma instituição filantrópica assim que são cativos no meu caso que são na casa desde a Santa Casa desde o príncipe essas instituições essas organizações que são organizações sem fins lucrativos que podem fazer a gestão do hospital junto com a prefeitura a prefeitura e o estado ali não colocam o recurso a instituição tem que garantir aquele mínimo de atendimento que nós queremos de funcionamento ela pode também ter outras fontes de renda 40% que não seja do SUS existem outras fontes de venda como ação da casa como tem pelo preço e como tem sentença pelo Brasil a fora prefeito o anúncio mexeu-se muito com a expectativa de famílias e a doença de região a prefeição da quimioterapia é a maior demanda mexeu-se muito com a expectativa das famílias que tem que ter que lidar com o senhor e como isso em 18 a gente pensa ela disse agora que depois do funcionamento para quimioterapia mais um ano não, não em algum ano foi o que ela disse depois de conversar começou a operação mais um ano então a gente não mexe a gente imaginar com a população e falar e dar uma informação correta isso não funciona para porém de uma linha pela fala pela fala que é na bola é isso que a gente pode ir por aí só para a gente conseguir a complexidade do hospital de aula com a complexidade é muito grande nós precisamos capacitar todas essas equilíbrias para não colocar em risco a vida das crianças então nós iniciaremos a UTI treina toda equipe atente adequadamente e a abertura dos serviços eles vão acontecendo conforme a demanda e conforme o aumento de dentro então não se inicia uma hospitalidade direta com a quimioterapia porque tem todos grupos técnicos médicos enfermeiros técnicos de enfermagem que precisam ser capacitados durante o período então a gente não consegue realmente abrir no início com quimioterapia mas é a prioridade da gestão de variegade do estado até do avião que a gente inicia também com quimioterapia no primeiro ano né é no final do ano no final do ano no primeiro ano de operação então trocando um ano que a gente tem essa maior demanda sim mas a partir do primeiro ano do último mês né a gente já começa atendendo a quimioterapia porque os pacientes que estão lá em Curitiba até eles voltarem para barrigar precisam fazer a transferência desses pacientes que caso eles queiram só estariam entrando novos casos nós temos previsão de acordo com o INCA né de 150 casos novos a cada um milhão de habitantes nós temos aqui de crianças na duas macro-região um milhão de habitantes 980 mil crianças até 18 anos crianças e adolescentes então nós vamos ter o atendimento de fimioterapia gradativo o que não acontece assim vem tudo de uma vez para cá o filho vai ser gradativo até que se eu vi o que esses pacientes já tem na em Curitiba ele precisa ir ele precisa ser transferido gradativamente entendeu porque o médico que está bem acompanhando tem que trazer esse paciente para cá acompanhar verificar o tratamento tudo isso é muito complexo então a gente não vai colocar jamais em risco vidas de crianças só para ter aberto o serviço de bioterapia a gente vai abrindo conforme a necessidade da nossa população é um problema assim um problema não é uma solução para os crianças no entanto o atendimento tem que ser paulatinamente a UEM o HU o câmara mais de uma para a câmara que faz os raios lá preparada para oncologias a terapia e a capela eles funcionam médicos eles estão por 10 anos 10 anos não conseguiam funcionar então Paulo eu concordo que a urgência é urgentíssima 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 não tem ninguém mais interessado que eu agora eu acho que você precisa se pensar bem primeiro em 2018 eu acho que olhar a situação da prefeitura e dos demais eles a situação da prefeitura foi nós temos condição de arrumar o recurso para fazer o hospital da criança em Maingá vamos fazer? eu não pensei dois segundos vamos fazer o que é que precisa? 100 ou menos quadrados tá aí já recebemos a doação agora e a área instalada então tudo 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 que a prefeitura podia fazer ela fez com rapidez e além disso é o único dos três as três partes que põe o dinheiro na cabeça então se ele não funcionou ainda pode ter certeza que não é que pode a prefeitura de Maingá não então o senhor tem a vista a responsabilidade da promessa de 8 e 13 não é a prefeitura isso é um fato é isso é tem discussão sobre isso mas de alguma maneira agora a responsabilidade é o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor para ele não ter que perguntar se não é você pode perguntar à vontade de todas as mãos eu só estou dizendo que concordo plenamente plenamente só para a gente deixar bem clara as funcionárias quando eu falo que está votando em estado a reunião eu não tenho que falar nas mãos não porque a coisa está com pelo ruído eu só vou dizer que está certo para o secretário chegar porque até agora ele não falou o secretário de saúde teve com a gente lá e ele se implementa nesse que foi por exemplo lá então a gente fica nessa né porque você tem a realidade da população o trabalho que a gente faz é fácil é só você fazer uma entrevista do secretário de saúde senhor secretário é um hospital tripartite com três partes adensadas com o mencionado ano passado um milhão e meio por mês cada um a prefeitura já garantiu o governo federal está em tratativa o senhor garante um milhão e meio por mês para começar a adicionar agora o hospital a realidade é essa ele bateu o martelo para dar um milhão e meio não então ele está esquivando alguém não quer falar eu não esquivo o que eu tenho que falar mas foi importante a fala para o presidente senhor porque agora ficou claro para a gente também é mas eu sempre falei né gente olha está faltando estado e união estado e união estado e união né mas é isso não estou criticando o secretário de estado ele tem ele tem isso do estado todo ele deve ter o orçamento dele deve estar um pouco preocupado mas quando é um pouco preocupado fica preocupado vai funcionar e eu também tenho o compromisso do governador que é superior ao secretário o senhor falou há pouco sobre a questão de excelência maior que o domínio a secretária de saúde falou há pouco sobre a questão da saúde que a quimioterapia por exemplo atende na Maringá pode atender na Maringá há uns anos atrás foi desenvolvida eu faço experiência do processo do plano metrônico de Paraná Norte que utiliza a junção entre pelo menos 15 municípios que representam quase um centro livre do estado do plano esse tipo de norte de desenvolvimento do estado inclusive capacitaria pessoas políticas para grandes passos que geralmente acontecem só para os políticos de política por exemplo senador governador qual que é se é que o senhor tem esse parâmetro de Maringá pensando no norte do Paraná e com base num financiamento possível do Banco Mundial baseado nesse plano do próprio Paraná eu acompanhei toda essa discussão lá atrás em Natal a Terra Rocha que é uma entidade criada isso lá atrás está quando mandando e nós começamos um novo movimento que é já formalizamos a aliança estratégica Marigalumina isso está evoluindo nós fizemos as duas prefeituras as duas associações comerciais a FACIAP a FIEF inclusive pagou a contratação do CEPRAE para fazer a primeira etapa dessa aliança estratégica e nós começamos a alterar a inovação que é um setor que está muito evoluído nas duas cidades e a gente tem que ter constantemente reuniões técnicas entre esse núcleo da aliança estratégica visando exatamente isso aí que você falou é nossa intensidade eu já disse outra vez que aquela concorrência histórica entre a manhã e a lomina hoje ela deve acabar porque no mundo globalizado sem fronteiras onde nós estamos ao invés de concorrermos nós temos que nos unir e crescer mais que as grandes corporações fizeram grandes bancos fizeram as grandes empresas fizeram eles concorreram juntaram as marcas e cresceram mais ainda isso tem que trazer para a gente como um ponto o resto de Marigal e a lomina pregada entre as 12 nós temos que voltar e crescer a região norte está bastante recorrendo depois de passar o material nessa aviança estratégica Marigal e a lomina é muito interessante perfeito voltando só para finalizar a questão do hospital e da criança diante dessa situação o que a gente fala na imprensa é uma ligada Curitiba toma conhecimento e é tratamento e sabe o que está acontecendo caso a gente comece a deixar claro essa questão que a agricultura não precisa mais de Deus que eu volte para o Estado e a União essa matéria dessa questão deixar claro que para a população o que se tem a gente pensa olha um jogo é como de um um para o outro é isso aí de um um para o outro então a gente tem que lidar na mesma coisa o que a agricultura fez a parte dela o foco no Estado e a União e a gente começa a pegar nesse sentido para isso chegar lá vai ter um milímetro um desgaste entre a Prefeitura e o Estado Leandro eu sinceramente eu não vivo em nada tem que lidar com ninguém eu quero resolver a questão se eu não quisesse falar claramente eu não teria falado no café com toda a imprensa de Maringá e não critiquei o secretário Pedro Preto nem critiquei o governador muito menos o governador porque ele tem compromissão do recurso eu só estou falando a verdade enquanto a Secretaria de Estado da Saúde não colocar lá um milhão e meio de reais por mês que foi combinado ano passado enquanto a União não colocar um milhão e meio que foi combinado ano passado nós não conseguimos soltar porque como é que você vai manter esses serviços todos isso busca fácil no meio de se ver por mês por mês um hospital aqui de 21 metros quadrados não é um hospital pequeno então não é milímetro não tem problema mas a verdade pode pode com certeza na verdade se você quiser para você tomar um perigo no município mas se a gente abrir o município nós não conseguimos eventualmente oferecer serviços mais especializados que não chegaríamos que o atendimento lá colocar a quinta do autismo ou atendimento da violência para uma criança colocar serviços que é dentro de se falar de levar para lá eventualmente tirar de alguns outros prestadores de serviços levar para lá a gestão do SUS em Marigá é da prefeitura a gestão do SUS então nós teríamos como mas não chegaríamos naquela etapa que todos nós queremos no hospital da criança não basta uma consulta uma cirurgia de hospital uma cirurgia de autorrino nós temos aqui já dar as especialidades para que as crianças as altas complexidades para que as crianças serem competidas daqui é eu acho que está bem evoluído se você me ajudar em comprar o pé preto eu acho que a gente é isso vou dar um pouquinho a pauta eu quero falar em relação ao parque das áreas a parte a gente teve acesso ao processo da prefeitura que aponta o terreno o valor que o município do estado de Luciano está para essa pagada ser quase sete vezes maior do que não é verdade não é verdade você está enganado eu vou me cortar na rede você está falando uma bobagem desculpa aí não ouvi o senhor teve acesso ao lugar o senhor está falando bobagem o senhor teve acesso ao lugar a área do apagado eu posso apresentar o senhor eu estou falando bobagem eu posso concluir posso concluir eu posso concluir mas não falo tanta bobagem está lá mas continua mas está no procedimento o senhor também está no procedimento interno do município uma negociação do atual proprietário o terreno ele comprou há dois anos atrás por 900 mil não é verdade está no tabernáculo não é verdade está no tabernáculo não é verdade não é verdade a pergunta a pergunta é o seguinte o município já pagou esse valor aos proprietários em algum momento o município percebeu isso eu tive uma resposta da secretaria de comunicação recentemente que após a denúncia que foi feita o município abriu um procedimento interno para analisar o caso em algum momento o município observou isso ou não observou o que meu amigo eu preciso desenhar tudo aqui não se dizem é para você vai lá na beira do Tirapó vai lá você com a equipe bate palma lá na beira do Tirapó e compra algum metro quadrado lá e que é o preço se você conseguir comprar se você conseguir comprar a prefeitura avaliou o valor que foi pago junto com a distribuição e o Brasil junto com o valor de mercado e se você ou qualquer cidadão apresentar uma área ao lado daquela mais barata entendeu nós temos mão de todo o processo da praia gente a área custa 700 mil reais por metro quadrado aliás o alquim 700 mil reais por metro quadrado o alquim na cidade de Maringá você não acha uma área mesmo que isso entendeu então o preço é esse existiu uma escritura entre família não é compra e venda está muito claro entre família como o pai passar para o filho fazer uma transferência quando se faz isso grande parte das pessoas não coloca valor de mercado para não eventualmente não pagar imposto ou porque ele fez eu não sei no entanto o que ele fez para trás não interessa seja aquela prainha seja o plaza seja qualquer área a ser desapropriada do ciclo de Maringá não é o prefeito nem o secretário que dá preço os técnicos da prefeitura eles acertaram o que ele fez os técnicos da prefeitura formados na área capacitada eles tem que fazer uma avaliação somada com a avaliação das maiores imobiliárias na cidade aí você forma o preço que se pratica na cidade e o preço que se pratica na cidade o município pode ser ampliado prefeito só para um esclarecimento que eu acho necessário eu acho que vocês estão partindo de uma premissa equivocada a premissa que vocês têm que tratar é o imóvel vale o valor que foi avaliado pela prefeitura é a primeira questão vocês estão partindo de uma premissa de uma escritura de uma compra e venda de uma relação familiar o município por cautela notificou o atual proprietário para saber como chegou esse valor ele deu a explicação para o município inclusive já está indo ao ministério público o livro se contendo a vontade vai explicar também esse valor que está na escritura é uma família que tem cinco irmãos um desses irmãos ele ficou nesse imóvel cuidou dos pais que aconteceu de proprietário ao longo dos anos ele foi comprando individualmente a fração de casa um dos irmãos dele ao longo de 20 anos foi comprando numa tratativa vamos dizer assim fio de bigode entre os irmãos até chegar o momento final quando ele reuniu o valor que faltava para comprar toda a área dos outros irmãos esse valor era uns 700 e poucos mil reais que consta na atual escritura então esse valor da escritura por isso que eu falo que você parte de uma premissa equivocada é dessa compra e venda que foi feita ao longo dos anos entre os irmãos um deles foi pagando a parte de cada irmão quando chegou faltando esses 730 mil reais se não me engano e ele conseguiu juntar esse valor falava irmãos agora eu tenho dinheiro para comprar a integralidade dos 80% de falta e pagou foi isso que aconteceu agora o interessante por parte de vocês era fazer a avaliação desse imóvel através de uma pessoa qualificada ou o município fez para vocês terem uma ideia a empresa do município contratou para fazer essa avaliação porque não é uma avaliação fácil é uma avaliação do imóvel rural o imóvel rural você pode avaliar o imóvel aqui no centro da cidade porque é uma área bem contada essa empresa ela deu 3 valores o valor mínimo o valor médico e o valor máximo o município fez a proposta em cima do valor mínimo e essa mesma área nós temos nós vamos pesquisar que tem propósito de comprar um alquete por um milhão de reais o valor do município foi 700 e poucos mil então já tem uma diferença então se vocês querem fazer a coisa correta peçam para um emprego qualificado fazer a avaliação eu tenho a plena convicção que ela vai falar algum valor que o município ofereceu ao proprietário ou ao corretor de mercado só queria explicar essa situação bom, obrigado o município fez o pagamento já? não, a município ainda não fez o pagamento mas o pagamento está tudo certo a área é 700 mil reais e eu convido qualquer um presente a fazer o mais alto a investigação de valor de mercado e apresentar um centavo a mais mais caro mais caro mais barato que isso e com todos convidados a fazer uma investigação de mercado de mercado e mais seguro e mais seguro qualquer alquise na mesa da romperia é um milagre só não sabe o que ele quer falta um ano e meio para cada aula para o senhor mandar essa aula da marca não foi dentro da previsão nós formalizamos agora a contratação estamos fazendo essas explicações que não vamos nem aprofundar sobre isso todas as explicações feito o pagamento a equipe já está trabalhando o projeto já há um tempo o projeto é aquele programa que nós apresentamos para vocês lá atrás este ano e cita o início da execução até o final do ano que vem grande parte dela a prainha a área do entorno área de lazer as quadras de bitternes estacionamento jardinamento essas áreas com certeza não estão prontas a universidade questionou que a ONU teria parado por conta das eleições de uma equipe isso não acontece não a regra eleitoral não para a obra porque você fazendo a licitação e a obra estando em execução não há nenhum problema todas as obras elas fluem normalmente no período eleitoral o que você não pode lá no prazo de seis meses aproximadamente tem algumas regras sobre esse período de alguns procedimentos mas não atrapalha ainda dentro de obra nenhum e os sucessores escolhidos? não só porque eu não tinha perguntado para que eu não nós tínhamos um restaurante popular de Marigatemos foi por lá mais três de Marigatemos temos aí o maior plato de Marigat que é o Jardim Alvorá e nunca foi silenciado que um restaurante popular ali no governo Alvorá existe alguma expectativa se não da construção da possibilidade maior parte de Marigatemos de um restaurante popular ainda no sul? por Deus olha na verdade seria importante essa ideia todos nós temos restaurante popular que o tempo que nós fizemos uma quantidade da comida de R$ 3 de R$ 3 mas nós temos não é que não tem agora uma previsão o que nós iniciamos agora a construção da cozinha central também será ali ao lado do restaurante do Santo Universidade então nós temos a cozinha central essas quatro unidades nós aumentamos muito a oferta mas não tem uma previsão agora de mais questões populares eu tenho uma pergunta a gente vai ter um cuidado todo especial com a região todas as cidades em todos de manhã o que eu sou progresso do Santo é uma obra do Estado será que esse ano o governador há uns dois meses atrás aproximadamente ele veio aqui acho que menos quando a gente iniciou a obra da cozinha com a volta do aeroporto ele assinou o digital de licitação não está correndo uma licitação uma licitação entre edital terminar a licitação e começar às vezes uns três meses um pouco menos um pouco mais dependendo também claro do processo mas eu acredito que é uma obra que está garantida a Prefeitura fez o projeto entregou que o Estado o Estado licitou tem recursos garantidos e a vez aqui é possível sim é 100% do Estado nós só fizemos um projeto e doamos para o Estado e a obra toda é feita pelo DF pela Secretaria de Infraestrutura Bom fala o ano que vem nesse descimento mês nós já teremos fechada as avanças de cadeias com a cidade pensando que Câmara de Vereadores e Prefeitura você tem pensado em relação em relação a Câmara de Vereadores tem estimulado muita gente até porque do ponto de vista histórico é uma chance mais é uma viabilidade maior que ser de Vereador ou Vereadora porque nós soltamos de 15 para 23 então é uma chance histórica e eu sinceramente ainda não estou trabalhando nessa questão partidária é que as demandas da gestão elas acabam absorvendo integralmente o nosso tempo a nossa previsão realmente em março do ano que vem consta o prazo das filiações partidárias a gente fazendo as definições na nossa gestão temos vários representantes de pessoas que nos apoiam o nosso estilo da Universidade Marigal vocês perceberam é da paz do diálogo então todos os deputados federais trabalham na prefeitura todos os deputados estaduais trabalham na prefeitura nós não temos problema em relacionamento com nenhum deles e eu tenho que administrar de uma forma que o processo eleitoral não prejudica a gestão da cidade eu sempre digo eleição é extremamente importante mas a gestão da cidade está acima da eleição então assim nós vamos conduzir agora existem os candidatos naturais esse processo o nosso ministro é que ele pode ser candidato natural o ministro que esse prefeito foi candidato a partir do começo eles são candidatos naturais nós temos também o procom e também um candidato que é um pré-candidato nós temos o secretário que também é um pré-candidato nós temos outros que se apresentam como pré-candidatos nós temos resultados que se trabalharam com a gente também são pré-candidatos nós temos vereadores que são pré-candidatos então eu acredito que quem é essa equipe candidata tem que fazer o seu trabalho correr o trecho se organizar aí está na frente eu acredito que a gente vai ser assim na hora certa no momento certo dizer para as pessoas que nos perguntarem quem é o nosso candidato eu penso nesse sentido mas eu pretendo sim bastante cautela até mesmo para não misturar as pautas porque a própria legislação não permite a gente está aqui dentro do pré-candidato a estrutura conversando com a imprensa a gente pode ter populações político-partitárias mas evidentemente que ele tem que tomar todas as cautelas na hora certa no momento certo a população vai saber em que eu vou votar em que eu vou apoiar como todos sabem que também vai apoiar as redes sociais da estrutura assim como o site muito todo do meio não tem fim específico sem que em termos de rede social diversas estruturas de governos estaduais e de rede federal não costumam ter política de uso política de publicação política sobre quem segue quem não segue inclusive é uma espécie de afiançamento da pessoa para a população da pessoa também se eu olhei para a gente tem uma empresa que aceita publicidade ou aceita qualquer coisa tem outras pessoas comuns ou perseguidas pela agricultura como eu disse isso de alguma maneira é refeito contínuo mas afiançamento da mulher que hoje já será que sempre sei engraçado que hoje penso que é necessário pensar realizar fazer uma turística pública sobre rede social isso está no nosso que já passou é verdade nós estamos reivindicando toda a questão das redes sociais da prefeitura inclusive o site e as 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 a partir desse momento nós estamos trabalhando para que realmente realmente as informações de todas as companhias que se estão aqui mesmo os nossos números os nossos índices estejam em residência sejam vistos pela população nós precisamos comunicar o tudo que é de pouco e tudo que nós podemos oferecer de oportunidade para a população e essa é a principal função do país então sim essa questão está sendo revista nós estamos trabalhando isso mas principalmente ali é de eu acho que é uma observação interessante por isso que o diálogo o debate as trocas de ideias sempre constroem eu acho que é uma coisa que poderá assim na minha rede social tudo bem eu posso seguir o que quiser a crise a rede da prefeitura nós vamos até ver o que é 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 para a gente fazer o padrão do que é o 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 que é eu comprei a informação e a resposta aí eu entrei lá com a figura uma sub-embaixa que eu estou muito na sua vida mas o que é muito importante é ter um canal de comunicação específico dele seria bem legal para a gente se atualizar olá aproveito o meu falamento que eu quero deixar aqui a gente está fazendo essa sub-embaixa da prefeitura que o sistema e ainda muita transcrição de informações da própria plana a gente está em contato com a empresa a gente está fazendo o protocolo digital lá atrás a gente havia já falado que a gente tinha essa ideia de fazer o protocolo digital porque hoje os processos são de papel então nós temos três sistemas distintos que a gente usa no protocolo e a gente quer unicar tudo isso em uma página só então a gente vai ter a pesquisa de combustíveis pesquisa de reserva básica os próprios vendedores das empresas vão colocar as suas informações e o protocolo de monitoramento então está tudo no nosso radar o site é urgente exatamente o protocolo de nadar sobre a interpretação e sobre a interpretação e sobre a interpretação eu não posso deixar aquela interpretação é mas olha Jota bem lembrado acho que a nossa observação tem várias questões é que a repusina de sair do site da prefeitura que no site da prefeitura nós temos muita limitação por conta de ataque na rede imagina está tudo no site da prefeitura inclusive está sendo reformulado também e nós vamos apresentar daqui uns dias o novo site bom pessoal então mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês e bem está sempre com um bom de bate-papo um abraço obrigado tchau